Fala aí beleza galerinha do canal aqui, quem fala é o Eric Tô com mais um vídeo aqui no canal de Brawl Stars E hoje eu tô aqui galera, e eu ganhei um Watson véi Eu ganhei um Watson Foi nessa caixa aqui ó, nessa caixa, mega caixa da categoria 10 Então galera, hoje a gente vai jogar aqui Futebral, já deixa o seu like Não esquece de se inscrever no canal E comenta aqui se você acha eu bom jogando de Watson, tá? Que eu quero muito saber Tá, então agora começou a partida né Eu vou jogar mais 3 partidas com o Watson Depois eu vou pegar minha primeira forma aqui Ah não, o cara vai fazer Meu Deus, vocês viram? Isso cara Primeira forma né Aproveitaria até matar um pouco Não deu pra matar Só que, ah esse primo deve ter feito tabela né Eu sei, eu sei Agora deixa eu fazer Deixa eu fazer Ah, eu quero pegar minha segunda forma Eu preciso Tô focando em pegar a terceira forma A terceira forma é a super forma Vai, terceira Pra pegar a terceira Terceira, terceira Peguei a terceira Meu Deus Agora eu virei um monstro Quatro Tá muito Que roubado Que roubado, cara Não, eu não posso morrer Cara, eu perdi todas as minhas formas Mas se pensar que eu vou nascer Vou tentar pegar aqui Esse pouco Peguei já a primeira forma Cara Galera Tô começando a fazer uns vídeos mais curtos Que eu sempre fiz vídeo muito longo Ai, como é que eu perdi esse gol Ai, eu nasci no meu campo Na minha base Pronto Ninguém faz gol aqui Ai, a gente vai vencer Porque o primo fez gol Não 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 Meu Deus Mais um gol E eu ainda Não põe Vou jogar mais três partidas de Watson Depois a gente vai jogar com a minha nova skin Que eu consegui, ok? Eu não vou falar Que eu quero falar Vou jogar mais três partidas com o Watson Eu já joguei uma Falta mais essa E mais uma Só pro vídeo não ficar muito longo Tô muito longo Peguei minha forma Eu preciso focar em pegar minhas formas Por quê? Por quê? É longa distância Ai Sem internet Tô com medo dela Só que já voltou Isso Ai Deixa eu tô com a ult aqui Ai, morri um pouco Morri um pouco Eu queria que Um pouco morresse Daí eu pego minha primeira forma Que eu guardei minha ult Ó a fala que eu dou pra esse Frank Sem pressão Que é Xandão Já tá com uns quatro minutos o vídeo Nossa O couve ele Não é tão bom assim pra três estreja Mas só que Tem uma aula, né? O couve Pronto 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 Mentira Ah não Não vai bugar não Ah é Não ia levar gol De jeito nenhum Mano, o cara Tô tão feliz Que eu ganhei o Watson Essa Foi minha irmãzinha Que deu esse nome Meus amigos Daí o celular É o que eu Gravo os vídeos Entendeu? Daí eu tenho que jogar Só que eu vou passar Minha conta secundária Talvez Pra esse celular Daí vocês podem Conhecer Minha conta secundária Daí galera Vai acabar as partidas Mano Acabei de tomar Como é que eu tomei? Vai pra prorrogação Eu sou bom Eu tenho prorrogação Ou será que não? Não dá Agora É a última partida De Watson Última partida De Watson Daí a gente vai jogar Com o mesquinho E vai acabar o vídeo Ok? Comenta aqui Se você quer mais vídeo Com o Watson Comenta Também Com o Brawler E você quer que eu jogue Ok? Não se esquece De se inscrever Que ajuda muito O meu canal Não, minha filha Eu vou matar Isso daqui Não, não faz Perdi minha forma De novo Perdendo minha forma Nossa Eu vou fazer outro gol E vai acabar rapidinho Daí eu já vou revelar A skin que eu ganhei Acabou O player Marcou Daí eu já posso ver Quanto que eu ganhei E agora Nossa A skin É a Sim galera É o Boa Guerreiro Se eu melhorar Eu vou sair melhor Eu vou jogar Essa partida Vocês vão ver Essa skin é muito linda Em campo Já veio Eu vou humilhar Esse boa Ele vai Nossa Eu sou o Xandão Daí vai Aparecer eu Lá com a skin Tá vai Agora vamos focar Em vencer Pensei que a Anitta Fosse nube Mas só que ela Não é não Pá Matei E a Anitta me matou Porque eu me Meu Deus Eu nem parei Pra ver Meu Edgar Poder Estrela Do meu time Peraí Só vou ficar ligado Pra ver se tem Outra pessoa Do outro time Com Poder Estrela Eu acho que é só o Edgar A única pessoa Com Poder Estrela A minha Matida Você tá presa Você tá presa Você tá presa Jack Você tá presa Será que o O gol O gol Não 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 Ah tá Ainda bem Fiquei assustado Morri na frente Do público Por um urso Vamos Vamos trocar aqui Na sala Olha Só uma flechinha Nossa Quero tudo acertar Essa flecha Agora você não Você tá presa Você tá preso Viu? Meu Deus Que sortudo Não quebrou Minha base Não Você não Não Ih Você não vai Ai eu vou morrer Esqueci Big Gamer Eu vou fechar aqui Só que a Jack viu E ela Safado Ah não Ai eu vou perder Essa Nutella É É o Só falta A gente Marcar um gol Né Só falta A gente fazer Tipo o Que Matar um Não Meu Deus E galera O vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se você gostou De ver Eu jogar com o Aston E Tchau